e aqui nós estamos fazendo né um vídeo para vocês aonde começa a nascer as folhas dessa palmeira que nem eu falei para vocês eu começo pegar as folhas eu começo pegar o vídeo daqui do começo eu posso vir até o final né mas eu tô mostrando para vocês aonde brotam as folhas ela tem bastante espinho ao seu arredor das mesmas e terá muito cuidado quando você for pegar essa palmeira aqui mas também ela não deixa de ser uma palmeira muitíssimo linda maravilhosa que você pode ter no seu jardim aonde tem criança seria melhor você ter muito cuidado com elas ok então também tá aí mas os espinhos e o nascimento aonde fica o início das folhas da tamareira de jardim tá bom pessoal tá aí um abraço fica com Deus e até o próximo vídeo para vocês